Senhora Presidente, antes de fazer uso, eu gostaria de abraçar meu amigo Edinho Coresma, a sua esposa, professora Neuza, a meu amigo Branco e Francino, que não perdem as sessões. Vamos falar como líder de bancada para trocar no assunto com relação à Secretaria de Agricultura do município de Quaraci, que tem o secretário, doutor Judas Brandão, parabenizá-lo, porque ele tem atendido as solicitações dos produtores da agricultura familiar e está fazendo um belíssimo trabalho com aquele trator de arado, atendendo a esses produtores. Então, parabéns, doutor, não seria diferente, conheço e conheço muito bem, é uma pessoa dinâmica, eu tenho dito que o prefeito não sabe aproveitar a equipe que tem, entendeu, vereador Macedônio? São pessoas dinâmicas, pessoas que gostam de trabalhar, mas precisam de, sobretudo, de autonomia. Então, eu gostaria de parabenizar o doutor Judas Brandão. O vereador, meu amigo Roberto Brito, falou do candidato dele, eu também gostaria de expor, eu sei que o vereador Tiago, eu pedi até desculpa a ele aqui, ele ia, está na pauta dele, mas eu vou fazer igual a vocês, nós vamos reforçar aqui, que o nosso candidato a governador do Estado da Bahia é Zé Ronaldo, meu candidato é ele, ex-prefeito de Feira de Santana, infelizmente, a CM Neto não saiu no momento correto, eu achei uma falha dele, mas ele tem as razões dele, quem sou eu para criticá-lo, mas eu voto em Zé Ronaldo. Eu acho que a mudança, a alternância do poder faz parte da democracia, eu acho que os baianos já deveriam mudar, porque, sobretudo com o Araci, nós estamos vivendo uma estrada miserável aí, que vai ser feita por insistência da nossa ex-presidente do Tribunal de Justiça, nossa conterrânea Socorrinho, porque se ela não estivesse pedido incansavelmente ao governador Rui Costa, certamente essa estrada não iria sair. Nós temos aí divulgação do governo do Estado, 5 mil quilômetros, 8 mil quilômetros na Bahia, e aqui na região, sobretudo sul da Bahia, nós só tivemos 12 quilômetros de estrada, que é do Trevo de Itapé até a cidade do Lomanto Júnior. Eu desafio outras pessoas, aqui nós temos Operação Tapa Buraco Sorrisal, foi feita em Itapitanga, foi feita em Almadina e recentemente em Quaraci. Antes de terminar, nós já estamos caindo nos buracos. Então ele não merece o meu voto, eu creio que não merece o voto daquelas pessoas que querem ver um Aquaraci melhor. O Centro Social Urbano está ali caindo nos pedaços, é obra do governo do Estado, está ali, caindo nos pedaços. Nós passamos com a ex-prefeita há 8 anos no governo, tendo Lula numa ascensão fabulosa, Dilma, e continuou da mesma forma. Então eu acho que nós merecemos agora mudar um pouco, porque a política é assim, votou em um amigo, um amigo não prestou, muda, vota em outro para sentar nessa cadeira aqui, porque, como eu falei, a alternância do poder faz parte da democracia. Eu gostaria, eu ouvi atentamente o vereador Maia falar de uma portaria que o prefeito baixou aí, falando da coleta do lixo que vai para terça, quinta e sábado. Não é isso, vereador Maia? Então nós gostaríamos que, foi feita uma pesquisa anteriormente em Quaraci, e o povo de Quaraci ouve muito a rádio, a rádio, a nossa rádio, e o carro, o carro de som. Então nós queremos pedir ao prefeito que coloque nas ruas de Quaraci, o anúncio avisando a comunidade de Quaraci, que não coloque lixo nos dias de domingo, claro, na segunda, na quarta, não é isso? Na segunda e nem na quarta. Só coloque terça, quinta e nem na sexta. Só vai ter coleta de lixo na terça, na quinta e no sábado. Então coloca o carro do lixo para orientar as pessoas, para que nós não venhamos colocar esse saco de lixo na porta da rua quando o carro não vai passar. Do mais, eu gostaria de agradecer à presidência pelo tempo concedido à minha pessoa e desejar boa sorte aos oradores que vão fazer uso no grande expediente. Vamos para o grande expediente. Com a palavra, o vereador Tiago Lourenço, que terá o tempo de 15 minutos. Senhora Presidente, Rubens Soraya, vereadora Graça, demais colegas vereadores, público que nos acompanha através da 104.9, rede...